Ah, caminhão, caminhão, caminhão! Puta, que bel... Ah, caminhão. Foi mal, galera. Foi assim, foi péssimo. Mas é que eu pensei que o caminhão... Ele tava na fa... Ah, eu vou falar nada. Fala, galera. Aqui é o Team Play. Sejam todos bem-vindos a mais uma viagem nossa aqui no E-Rotalk Simulator 2, galera. Nossa viagem de hoje, né? É com um monte de ônibus, como vocês já estão vendo. Nossa viagem de hoje foi pedido feito pelo FNAF Power, né? Se eu não me engano, ele pediu uma viagem entre Bauru e Santos. A única diferença da viagem que ele pediu é que eu fizesse essa viagem com Vista Bus e até os modos do Vista Bus que eu tenho. Nenhum deles tem a pintura do Express de Prata, que até onde eu sei, pelo que eu pesquisei, é a única empresa que... Acho que são duas empresas que fazem, mas essa aqui é a única que eu encontrei que de fato faz essa linha Bauru-Santos, tá? Enfim, sem mais longas, só avisando que esse vídeo tá sendo gravado em 4K, galera. Então se você já tem um monitor ou uma TV em 4K, vocês já podem assistir com qualidade melhor, tá? Então sem mais longas, bora para o FNAF para andar. Nós estamos saindo de Bauru, tá, galera? Só para avisar. Queria mandar um salve aí para a galera de Bauru, que eu já gravei várias viagens aqui no canal, tá, galera? De ônibus aqui no New York City 1, leitor 2. Já gravei várias viagens com o Expresso de Prata, tá bom? Então, na realidade, eu posso sair pela esquerda aqui, não posso? É, acho que eu posso sair pela esquerda aqui. O que é que eu fico passando por um lugar com um monte de semáforo? Vamos lá. 6 horas e 14 minutos. Eu acho que até que não é tão longa assim como eu imaginei. Galera, mais uma vez, obrigado pelas curtidas que vocês vêm deixando aqui, viu? Cada gostei que vocês deixam aqui no vídeo, ajudam pra caramba o canal, né? Obrigado aí pelo suporte, acima de tudo, né? Valeu para a galera que vem compartilhando os vídeos também. Toda a ajuda de vocês é sempre muito bem-vinda, tá, galera? Mais uma vez, se vocês quiserem ajudar o canal, vocês não precisam gastar um centavo sequer. Só o fato de vocês estarem assistindo o vídeo, só pra vocês terem uma ideia, só o fato de você assistir o vídeo já ajuda pra caramba o canal. Então, obrigado mesmo. Eu praticamente sou muito fã de ônibus, né? É assim, eu jogo o Earchark com caminhão. É bem difícil, mas eu jogo às vezes. Mas a minha preferência é jogar com ônibus, cara. E o legal do Earchark Simulator 2, que originalmente é um jogo de caminhão, é que você tem a possibilidade, né, cara, de botar uma tonelada de mods, cara. Você pode botar mod de carro, de ônibus, de caminhão, enfim. E entre eles também tem várias variações. Então eu acho muito legal toda essa mecânica, cara. Vamos, caminhão, cara. Eu ia tentar ultrapassar, mas eu vou ficar quieto aqui. Que eu não posso fazer besteira já. Com cinco minutos de gameplay eu não posso fazer besteira ainda não. Quem disse que eu aguento sossegar o facho também, né, cara? Impressionante, mano. Pronto. Enguiça. Pronto. Bonitinho. Agora a gente pode seguir aqui. Então, assim como eu estava falando antes, né, esse simulador que nós estamos jogando agora é o Eurotruck Simulator 2, que originalmente é o simulador de caminhões, né, de carretas. Mas aí tem vários tipos de mods, tá, que são as modificações. Então nós estamos usando basicamente duas modificações hoje. Um que é o do Jump Bus 380, né, do Buscar. Esse aqui. E o Jump Bus 380, né, do Buscar. E o outro mod que nós estamos utilizando é o mod de mapa, que é um mapa brasileiro pro Eurotruck Simulator 2. O mapa se chama EAA, tá? E-A-A com dois A's mesmo. É um mapa gratuito, muito legal. Tem uma tonelada de cidades, né, então pra quem quiser baixar pra testar também é bem bom. Até onde eu sei não pesa muito no computador, então eu lembro que até quando eu jogava, né, com o meu laptop da Xuxa, vocês viram, né? Vocês estão enjoados de lembrar dessas histórias tristes, né? Mas até quando eu jogava com o meu laptop da Xuxa, era ok, sabe? Olha o cavalete aqui, gente. Gente, não deixa os cavaletes não, mano. Ah, olha só, o pedágio ele cobra de boa, não tem nem a cancela, ó. Ah, tá até, muito bom. Bom, só reforçando mais uma vez, tá, galera? Esse vídeo tá sendo gravado em 4K, então se você já tem um monitor ou uma TV 4K, você já vai poder assistir com uma qualidade melhor, tá, galera? Obrigado mais uma vez aí pela participação de vocês. Valeu vocês aí que vêm deixando os pedidos. Muitas vezes vocês deixam pedidos, tá, galera? Que, assim, eu adoraria trazer todos, mas é que é realmente difícil, né? Eu trabalho, hoje, por exemplo, né? Vocês já estão vendo a minha voz começando a ficar mais lenta, né? Mais cansada. Eu trabalhei hoje o dia inteiro, e ainda assim, sempre que eu posso, sempre que eu tenho um tempozinho, um tempozinho, eu tento vir e gravar, sabe, as viagens, ou as gameplays que eu gravo em outros jogos também, sabe? O que falta é tempo, né, cara? Assim como eu já falei, o meu canal não é minha fonte de renda, não é, nunca foi. Então, aqui na Austrália eu trabalho como cleaner, né? Eu trabalho fazendo limpezas. Eu trabalho como tio da limpeza, né? De certa forma. Em inglês não teria como explicar o tio, não teria um termo equivalente ao tio da limpeza, né, cara? Tá vendo? Vantagens do português. Mas, enfim, e aqui eu trabalho com limpeza, basicamente, o dia inteiro, né, e tal. Enfim, aí falta muito tempo, né? E quando eu chego em casa, tô cansada, aí tenho que comer, fazer a comida pros outros dias e tudo mais. É, toda essa coisa de vida de adulto, sabe? Mas, ainda assim, sempre que eu posso, galera, eu tento trazer uma live pra vocês ou gameplay, tá? Então, muitas vezes eu gravo. Hoje eu tô gravando mais tarde, né? Geralmente eu gravo as... Quando eu gravo durante a semana, é lá pelas 11 da noite, meia-noite. Então, assim, vocês notam a diferença de voz, né? Minha voz fica bem mais quietinha, mais baixa. Às vezes eu começo a tropeçar nas palavras e tal. Mas as melhores gravações, obviamente, são as que eu faço no final de semana, que, obviamente, tem bem mais energia, né? Mas, enfim... Obrigado mais uma vez por todo o suporte de vocês, tá, galera? Valeu pra galera. Cara, olha a vãzinha ali, não sossega o facho, ó. Enfim, obrigado mais uma vez aí por todo o carinho e todo o suporte de vocês, viu, galera? Valeu mesmo. É muito legal ver o canal... Ai, 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 ai. Nossa, eu fui muito perto do muro, velho. Meu Deus do céu. Foi mal. É muito bom ver o canal crescendo, sabe? Toda vez que vocês compartilham vídeo, toda vez que vocês convidam uns amigos pra conhecer o canal, é muito legal, cara, sério, ver o canal crescendo assim. É um projeto que eu comecei há muitos anos atrás. Até já tinha compartilhado com vocês, né? A razão de eu ter criado o canal. Eu sempre gostei muito de jogos de simulação também, né? Então, assim, a primeira live que eu fiz aqui no canal não foi de Eurtrek Simulator, se eu não me engano. Foi de algum outro jogo, não lembro qual. Mas, eventualmente, eu acabei transformando o meu canal num canal exclusivo, né? De jogos de simulação, cara. Eu praticamente gosto pra caramba. E aqui eu trago conteúdo, né? Como vocês já vêm acompanhando, se vocês não acompanham ainda, aqui a gente tem simulador de caminhão, de ônibus, de trem, de avião. E aí, sem contar os simuladores legais, né? Que a gente joga pelo console ou pelo PC, né? E sempre que eu posso, eu tento trazer alguma novidade de simuladores legais, né? Que estão pra sair também. Enfim, mas é tão legal ver o canal crescendo, cara. Valeu mais uma vez pelo suporte, galera. Ó, um bocejo saindo aqui no fundo. Meu Deus. Força. Ó, quanto tempo de viagem ainda? 3 horas e 43 minutos, ok. A gente começou a viagem com 6 horas e meia, né? De duração. Então é isso. Então obrigado aí ao FNAF Power por ter deixado o pedido, né? De viagem, cara. Espero que você esteja gostando. Mas o FNAF sinto muito aí em não trazer a viagem 100% como você pediu, né? Ele pediu uma... O FNAF Power pediu uma viagem mais uma vez entre Bauru e Santos com o Vista Bus High. E aí, só que infelizmente não tem nenhum mod, né? Com o do Vista Bus que tem a pintura do Espresso de Prata que é até onde eu sei. Ou a Polícia do Aguário Federal que é o mod do Vista Bus que tem a pintura do Espresso de Prata, tá? Pronto. Bora seguir a viagem de novo. Eu deixo sempre a luz da cabine acesa, tá, galera? Justamente pra vocês poderem ver com um pouco mais de detalhe, tá bom? Se eu posso se apagar aqui, ó. Fica um pouquinho mais escuro. Eu sempre levo em consideração vocês que a maioria das pessoas que assistem, né? Assistem, olha só. A maioria das pessoas que assistem os vídeos geralmente assistem pelo celular, né? Então, às vezes, a tela é tão pequenininha que não dá pra ver muitos detalhes. Então, sabe que eu sempre tento levar em consideração isso, tá, galera? Às vezes, eu não tenho um sotaque bem... É assim, eu tenho um sotaque mais forte, ó, forte. Mas, de forma geral, eu acabo variando, cara. Eu não sei porquê. De forma... Eu juro pra vocês, eu não sei porquê, tá, galera? Às vezes, eu falo com um R, assim, tipo, porta. Às vezes, eu falo com um R, tipo, porta. De como é da região onde eu morava no Vale do Paraíba, né? E, às vezes, eu falo porta, como uma galera aqui de São Paulo que eu conheço fala. Olha o carro batendo na gente. Ah, parou, né, carro? Safado. Cara, os NPCs desse jogo, cara, são terríveis, cara. Simplesmente terríveis. Enfim. Então, eu não tenho muito bem um sotaque, né? Ok, registro Curitiba e São Paulo. Por que a gente não tá indo reto pra São Paulo? Ah lá, olha só que jogo fedorento. Mas, tudo bem. Ó, eu vou seguir... Vou dar, Nelson, ok. Eu tô seguindo o jogo, hein? Eu tô seguindo o GPS. Se o GPS começar a fazer raiva, aí a culpa não é minha mais. Opa. É bem legal, né, cara? Esse volante antigo dos ônibus da Scania, né, cara? É bem... Já viajei em bastante... Em bastante ônibus até, cara. Assim, mais em excursão, né? Não em viagem. Que era o da Scania, eu já viajei com... Caramba. Um G5 que tinha motor Scania e tal. Eu lembro perfeitamente como é que era o interior. Era muito legal. Vamos lá, bonitinho. Sem fazer muita presepada no volante. Tentando, pelo menos. Galera, eu jogo pelo teclado, tá? Então, eu jogo, faço basicamente tudo pelo teclado. Troco de marcha, viro pra esquerda, direita, acelera e tal. Então, se eu fizer algum errinho aí, já fica aí eu pedi desculpas de forma adiantada. Aqui no canal, galera, pra quem não conhece, tá? Além dessas séries de, obviamente, simulação... Perdão, gente. Foi mal. O bocejo foi mais forte. Além dessas séries, né? De simulação, né? Desses simuladores de caminhão, ônibus e trem. Aqui a gente também tem séries de automobilismo, tá, galera? Pra quem gosta. Então, a gente tem uma série, né? De Dart Rally 2.0. Que é um jogo de rally. Nós temos WRC e Dakar 2018, tá? Ambos esses jogos também são jogos de rally muito bons. E nós também temos a série de Fórmula 1 2006, né? Aquele clássico do PlayStation 2. Temos a nossa série também de NASCAR Heat 4, né? Que é um jogo da NASCAR muito legal. Também pra WRC 4, Xbox One e PC. E a gente tem uma série muito boa que eu me surpreendi, sinceramente. Que é a nossa série de FIA European Truck Racing Championship. É um nome gigante, eu tenho que admitir. É um nome gigante do jogo. Que nada mais é do que um jogo de corrida de caminhão. Tá? Então, basicamente, como tem no Brasil, né? A... tem ou tinha, né? A Fórmula Truck. Que eu acho que hoje é Copa Truck, né? Se eu não estiver enganado. Então, esse jogo é basicamente como se fosse uma Fórmula Truck, tá, galera? Você corre de caminhão e tal. E é muito legal, cara. Nossa, me divirto demais jogando. É difícil até porque, assim... Os motoristas, os NPCs, né? Os AI's, basicamente, né? Que você tá correndo contra. Eles... Mano, eles são muito sanguinolentos, cara. Eles batem. Pronto. Agora o nosso motorista vai começar a bocejar também. Olha só. Ah, cara. Eu já fui... É, sim. Nós, seres humanos, somos facilmente sugestíveis a bocejar, né? Mas, cara, eu... Agora eu bocejei por causa do nosso motorista no jogo, cara. Essa foi a primeira vez que eu vejo isso. Sério. Vinheta Santos, ok. Eu devia estar pegando ali, né? Não. Tá certo. Ok. Eu tô confuso, cara. Eu só vou seguir o GPS e vou ficar quieto na minha. Olha, obrigado, cara. Obrigado, Monzão. Monzão ali, cara. De boas, tranquilo. Fez o papel dele. Deixa eu passar. Mas, enfim, esse FIA European Truck Racing Championship, né? Ele é um jogo de corrida de caminhão muito legal também. Pra quem quiser ver, tá, galera? É, geralmente, assim... A minha organização é... É um jogo de automobilismo, tipo... Nescar Heat. E no outro dia é um jogo de Rally também. Que eu acho que encaixa também como automobilismo, né? Nossa, você viu a porrada que a gente deu no chão ali, moleque? 1% de dano. Enfim, geralmente é um... É aí? É um... Ah, não, 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 não. Nossa, que beleza. Que beleza. Tava muito rápido. Perdão, galera. Tava muito rápido. Enfim, é geralmente um... Um simulador de automobilismo mais de pista e outro off-road, né? Basicamente, todo dia tem conteúdo de automobilismo aqui no canal também, tá, galera? Eu sei que vocês já sugeriram outros jogos. Mas é que, recentemente, agora, né? Eu adquiri o Fórmula... Fórmula 1, não, desculpa. Eu adquiri todos esses jogos que eu acabei de mencionar. Então, acabou pesando um pouco. Então, vai demorar um tempo até poder trazer mais simuladores novos. Tem até um simulador muito legal de ônibus também, só que é pra PC. Que é chamado... O nome dele é... Tourist Bus Simulator. É muito legal, cara. Ele é pra PC e tal. Ele é da mesma produtora do Friend Bus Code Simulator. E do... Ai, cara, tem outro. Né? Não, acho que... Tá certo. É só isso mesmo. Então, ele é bem legal, cara. Mas, obviamente, só faltam os denários, né? Porque vontade de jogar, obviamente, a gente sempre tem, né? Tá, eu vou pegar pra esquerda, né? Acho que sim. Pronto. Santos, São Sebastião. Tô bem. Salve aí pro Lucas, cara. Grande amigo aí. Mora em São Sebastião. Vamos lá, quanto tempo de viagem ainda? 27 minutos, cara. Muito tudo bom. A gente tá quase lá. Vamos lá, bonitinho. Opa. Tá na hora de começar a frear já, né? Porque eu já tô, basicamente, a 140 numa via. Que é 60. Tá vendo? Eu falo, cara. Às vezes... Eu dou azar, sabe? Porque os NPCs fazem raiva em mim. Mas, na maioria das vezes, é eu que forço a barra mesmo. Sai, Expo. Nossa. Enguissa. Passaram pela praiazinha aqui, tranquilo. Só dá pra ver as pedras, por enquanto, né? Eu, quando eu morava no Brasil, Eu morava em São José dos Campos, né? Mas eu já tive vários amigos que, inclusive, Foram pra Santos e São Vicente e tal. Eu nunca tive a oportunidade de ir, cara. Vai, semáforo. Faz saiva, não, semáforo. Faz saiva, não, semáforo. Cara, tem hora que o semáforo... Aê! Os semáforos aqui duram um horror, cara. Terra, que praia mais alaranjada, né, gente? Eu fico até assustado, mas... É aqui que é a rodoviária? Não, não é aqui não, né? Não? Assim, nunca é um bom sinal, né? Quando o próprio motorista de vocês não sabe de rodoviária. Até porque eu tô... Esse aqui é a rodoviária de São Vicente. Foi mal, galera. É distante, é mais pra frente ali. Ô, caceta. Tava escrito no GPS ali. São Vicente. São Vicente, mas não. Montou. Cheiro da rodoviária de Santos. Ah, caminhão, caminhão, caminhão! Puta! Que bel... Ah, caminhão. Puta! Ah, cara, eu não acredito, velho. Foi mal, galera. Foi assim, foi péssimo. Mas é que eu pensei que o caminhão... Ele tava na faixa... Ah, eu não vou falar nada. Eu pensei que ele tava pra entrar lá, mano. Eu pensei que ele tava seguindo naquela faixa da direita mesmo. Principalmente pra virar. Por isso que eu continuei indo na minha. Tranquilo, como se nada estivesse acontecendo. Que beleza, ó só. Vamos lá, bonitinho. Chegando aqui. Chegando aqui. Chegando aqui. Tá vendo, né? Que impressionante. A pessoa deixa pra fazer besteira quando tá chegando, né? A gente bateu, tipo, um minuto ali atrás, né? Enfim. Galera, obrigado pela participação de vocês. Mais uma vez, obrigado ao FNAF Power, né? Por ter feito o seu pedido de viagem, hein, cara? Espero que você tenha gostado. Valeu mais uma vez aí pela participação de vocês. Galera, cada gostei que vocês deixam aqui. Ajudam pra caramba o canal. Então, obrigado aí pelo carinho. E vejo vocês na nossa próxima viagem aqui no Your Shock Simulator 2, galera. Um grande abraço. E fui! Tchau, 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 tchau.